festas e eventos tv é um oferecimento de pra que marido a gente cuida do seu imóvel agende uma visita 3026 5000 antenado sempre na tendência do paisagismo mundial a califórnia mudas de ouvido aos mais diversos espaços criados pelos arquitetos da casa coro ms 2016 participando de todas as edições da casa coro ms a califórnia mudas resolveu entrar com tudo na mostra deste ano trazendo a elegância das suas plantas e dos seus produtos em diversos ambientes decorados por arquitetos renomados de campo grande as tendências do paisagismo hoje a gente costuma dizer que os jardins estão voltando a ser como nos tempos da vovó a maioria dos arquitetos inclusive pediu isso né então a gente usou bastante samambaias costela de adão são plantas que se usava bem antigamente espada de são jorge que já tinha parado há bastante tempo né a gente tem um jardim vertical aqui muito legal que a gente fez para a arquiteta gabriela pereira ela usou um jardim vertical inteirinho de espada de são jorge super diferente porque a gente nunca tinha feito antes então foi inspirador mesmo os jardins voltarem ao como era nos tempos da vovó também lembra assim uma nostalgia né volta a gente faz a gente voltar ao tempo de infância que é uma coisa muito gostosa para os sentimentos então eu falo que a tendência hoje do jardim é essa a gente está voltando aos tempos de antigamente entre as parcerias formadas nessa edição que construíram ambientes de destaque com a califórnia mudas está o engenheiro civil marcelo libres kindi que já passou por algumas exposições ao redor do mundo e trouxe muitas novidades para essa mostra eu tô muito emocionado de estar nesse nessa casa cor porque a arquitetura do rubens de camilo é muito parecida com a arquitetura do meu pai o arquiteto da ville beskinde que faz uma arquitetura funcional inteligente então a casa cor tá tá sensacional em todos os sentidos primeiro que numa casa que é um ícone de arquitetura em todos os sentidos e o resultado ficou fantástico né tipo é impressionante como a coisa deu uma corrida no final e ficou tudo pronto muito bacana especializada na realização de projetos paisagísticos feito sob medida por profissionais da área a califórnia mudas está sempre à frente acompanhando as últimas tendências mundiais para oferecer aos clientes de campo grande um espaço moderno aconchegante e ecologicamente correto primeiro você vai ver o nosso trabalho aqui na casa cor né que está bem interessante tem quase todos os ambientes mas você pode ir até empresa também então quando a pessoa quiser conhecer a empresa pode ir conhecer o nosso trabalho nós fazemos um trabalho bem legal em relação a projetos a gente faz um briefing com cliente a gente consegue captar exatamente aquilo que ele gostaria né o sonho dele em relação ao jardim e a gente projeta em 3d o cliente consegue visualizar realmente como vai ficar o projeto depois de pronto e o que eu convido é isso vá até empresa conheça california mudas conheça o trabalho da california mudas vem até a casa cor conhecer também o trabalho da california mudas dentro da casa cor a parceria que a gente tem com os arquitetos né e os melhores arquitetos os melhores trabalhos estão aqui dentro da casa cor obrigada por ficar antenado nas nossas matérias aproveito para convidar você também a para curtir as nossas redes sociais e ficar por dentro dos últimos acontecimentos é o festas e eventos tv sempre junto de você e aí o